Música Os moradores de Rolim de Moura protestam para que o poder público dê atenção às condições das avenidas e ruas da cidade e dizem que tal situação persiste há mais de 10 anos na Avenida São Paulo. Veio as máquinas, tirou o asfalto e fizeram as valetas na frente das casas e foram embora e não voltaram mais. A gente, moradores, tivemos que aterrar aqui para poder entrar para dentro de casa, que ficou nem moto, passava para dentro de casa. Sumiram, ele nunca mais voltou. Nunca havia aqui um secretário de obras aqui, depois disso, e nem o prefeito. Aqui, domingo passado, caiu uma senhora e um senhor indo para a igreja, dentro daquele buraco ali. Aqui é direto acidente e tombo, é direto. E aqui e tal, horrível. Tempo da seca é poeira, é poeira, poeira que você não tem noção. E tempo das águas é esses buracos aqui, ó. Aqui tá uma situação precária. Tem 10 anos que eu moro aqui e tá desse jeito. E aqui nunca, nunca vi o senhor prefeito aqui na minha rua, nunca. E nenhum secretário de obras para fazer nada aqui. É uma vergonha, né? Aí o cara, quando dá em janeiro, já tá cobrando o IPTU, né? É uma vergonha. Aqui, então, aí aqui me fala, o que que o nosso IPTU, o dinheiro do imposto, é gerado aqui? Se 10 anos ele recebe, 10 anos ele não faz nada. Mas aqui, a pessoa aqui tá tudo esperando, esses vereadores que estão na Câmara, que vêm aqui, né? Esses aí que tá lá, que vêm aqui, né? Porque quando tá um tempo de eleição, eles vêm aqui. Não, a gente vai arrumar, vai arrumar. Olha lá as placas lá, você viu como que tá, né? Tá lá em cima, você pode perguntar pra qualquer morador aqui, né? Todo mundo vai falar a mesma coisa que eu tô te falando aqui, tá? Aí a casa da gente perde o valor, né? Porque essa casa aqui é alugada, né? O cara aqui alugou pra micharia, né? Por quê? Por causa de uma localidade, né? E é isso aí, né? Senhor prefeito, pelo amor de Deus, toma vergonha e vem dar uma ajuda pra nós aqui, tá? Porque a gente tá precisando, aqui tá uma situação precária a Rolim de Moura, tá? Não só a Avenida São Paulo, todas as avenidas, né? Aí o senhor fica na internet falando que o Rolim de Moura tá bom? Tá bom só só pro seu lado, porque aqui pros moradores aqui da Avenida São Paulo tá horrível. A indignação é muita por parte da população, que se sente esquecida pelo poder público. Chega a ser ridículo o que a população, a sociedade desse bairro e até do centro passam, porque são acidentes, buraco, valeta, vala, água escorrendo a céu aberto, no lugar que tinha que ter sinalização, ter um asfalto digno, decente. É vergonhoso. Os vereadores, o prefeito de Rolim de Moura, põe a mão na consciência, saiam das suas salas com ar condicionado e venha ver a situação que tá essa estrada, esse meio, onde tem um grande trânsito e desse jeito. Rolim de Moura